Pois já faz muito tempo que chove no teatro É chuva das águas Entra na faculdade de medicina quando? Entra na faculdade de medicina em 1954 Porque eu me formei em 60, né? E tem uma curiosidade que eu na federal perdi em português Tinha prova de português E na baiana eu não tinha prova de português Tirei em primeiro lugar Levei a bolsa de estudo na escola baiana de medicina E passar em primeiro lugar garantia logo Franco Velas Parece que era uma empresa farmacêutica Que dava para quem tirasse o primeiro lugar E me caí de assim, doutor Por que o senhor fez medicina? Teve uma influência muito grande De um primo carnal meu O doutor Arlindo Martiz Filho de Manoel Martiz Certo Então o senhor terminou medicina em 60? Em 60 E ficou então um tempo Passei 4 anos em Salvador Trabalhando como louco Eu tinha 8 atividades Não posso dizer que eram 8 empregos Mas tinha 8 atividades Eu ajudei a criar o hospital evangélico Aquilo hospital evangélico com o Raimundo Deputado Raimundo Brito Lá em Brotas Deputado Raimundo Brito Pastor Valdívio Coelho E o certo é que eu que fiz Dei iniciação ao hospital evangélico Tinha uma clínica Para poder me sustentar Lá no Pernambués Entrava por dentro da mata Às vezes a coisa Ficava tão Terrível Que eu tinha que viajar A pé 6 horas A 7 horas da noite Por dentro da mata Até chegar na cidade Porque era um pouco distante Uns 2 ou 3 quilômetros De onde tinha o consultório E o certo é que eu era Monitor Monitor De 2 cadeiras Na faculdade Técnica cirúrgica E Laboratório também Era funcionário Do hospital Santa Isabel Tinha que bater ponto Todo dia Não era negócio de brincadeira não E o certo é que Tinha um consultório também Lá no Sulacap E eu tinha um consultório Junto com ele O certo é que Tinha 8 atividades E não dava Para poder suprir As necessidades Fundamentais Da vida de casado Aí é que o senhor Decide de volta Vim para cá Aí eu vi que As circunstâncias Estavam meio Foi o que? Final de 62 64 64 Foi Jesimiel Norberto Ah não Porque eu me lembro Eu terminei o ginásio Em 62 E Ali eu me lembro Assim num dia Na igreja Eu estava lá Não sei se por causa Não teria Eu vi Eu vi Doutor Carlos Dizendo Nós chamamos Até o senhor De Carlito Doutor Carlos Está aqui E tal Eu pensei que o senhor Tinha vindo Naquele Estava passeando Certamente Aqui na região Na igreja Eu tivesse tido Alguma conversa Foi Eu viajava Passeava Agora em 64 Não sei se foi Setembro Outubro Setembro Nós Arrumpamos a bagagem E viemos Direto Para Cana A terra prometida E lá então o senhor Teve nesse período Não só de estudante Mas no evangelho De cirurgia Obstetrícia Conviveu Em Salvador Fazendo muito Em Salvador Eu fiz tudo É É o que chama Polivalência Não é Então É O clínico Não é o clínico geral Mas fazia tudo Dava plantão Na Ticila Balbino Que era maternidade No pronto-socorro E o próprio Santo Isabel Nós trabalhávamos lá Em duas clínicas Importantes De cirurgia E eu vim Para Canaã Com uma alegria Extraordinária Eu se pudesse Ficar falando Só sobre Canaã Porque Canaã Se eu for Contar as histórias Que aconteceram lá Vou ser chamado De mentiroso Principalmente Pelos meus colegas Sim Aí você quer saber um pouco Agora A sua realidade Ali De De pegar Certos casos Que ou fazia Ou a pessoa Não tinha para onde Apelar Eu tinha Uma das coisas Que mais me encantaram Lá em Canaã Foi O ex-prefeito Amigo Irmão Edmir Costa Limpando o chão Da casa Onde eu ia morar Viu? Me emocionou muito E alguns amigos Que eu tinha lá Que eram mais íntimos E que me trouxeram Recordação Até hoje Eu tenho esta Alegria Em relembrar Foi Jonatas Matos E O nosso querido Elias Sandes Elias Sandes Era um camarada Que Que grande figura Rapaz Era um camarada Que às vezes Me dava Novilha Para ajudar No trabalho Lá na casa de saúde E teve um outro Que morreu cedo Raimundo Matos Raimundo Matos Era uma pessoa Também da mais Íntima Amizade Companhia E tudo mais Então como eu ia dizendo Se eu for contar O que aconteceu Em Canaã Eu serei tido Como mentiroso Por isso que eu não escrevo Um livro Porque eu não tenho Nem fotografia Nem registro Nem nada Que possa provar As coisas Que aconteceram Em Canaã Antes de eu ter Uma casa de saúde Em Canaã Casa de saúde não É o quebra galho Para cirurgia Em Canaã Eu vim operar Em Iguaí E trouxe uma senhora Com apendicite aguda Que na hora que eu Abri o abdômen Da mulher Isso com um mês Depois que eu cheguei Um mês ou dois Eu abri o meu abdômen Tanto o doutor Chaves Não faz mal dizer o nome não Como o doutor Aécio Que estava me ajudando Saíram da cirurgia Por causa do mau cheiro Um negócio terrível E essa mulher Três dias depois Eu levei para Canaã Botei numa casa lá Que eu tinha alugado Para um fim de atendimento Muito antibiótico Um dez ou quinze dias depois Eu mandei para casa E eu vou contar uma coisa Que a gente comete Erros e acertos E esse foi um dos que Mais me emocionaram na vida Quarenta dias depois Que a mulher foi para casa O marido veio e disse Doutor Tem uma linhazinha Saindo pela cirurgia Pela barriga da mulher Uma linha E eu digo Você traz que eu quero ver No mesmo dia Esse cidadão trouxe a esposa Eu fui puxando a linha Puxando a linha Virou um montão de linha E depois tinha uma compressa De cinquenta por cinquenta Dentro da barriga da mulher Que eu tirei Puxando pela linhazinha Eu fiquei tão sem jeito Emocionado Que enterrei Podia ter botado até no formol Para poder se conservar Tem tido notícias De que esses casos Têm acontecido com outros Mas a maioria morre Quando se esquece Uma compressa Dentro da vida Com a infecção daquela A paciente entra Sepsis E termina morrendo Esse seria um agravante Um agravante A mulher depois que eu tirei A compressa Dois dias depois Foi embora para casa Era casada Há vinte e tantos anos Não tinha filhos Pariu gêmeos Um ano e meio depois Um negócio emocionante E o certo é que Guaí começaram a botar Dificuldade para eu não operar lá E eu digo Vamos operar aqui Em Canaã E a primeira cirurgia Que eu fiz Foi Da nossa querida amiga Dona Eulina Dona Eulina Eu fiz uma cesárea Oito dias depois Que eu abri a casa de saúde E não deu infecção Não deu pós-operatório ruim Deu nada Até hoje Ela quando me abraça Eu abraço quente Como eu dou O mesmo nela Porque foi um sucesso E foi uma maravilha Um espetáculo Daí uns dias Chegou um camarada Carregado por quatro Quase igual aquele caso Que Jesus curou E vinha com uma bacia De uns 60 centímetros De diâmetro Na frente dele Dois segurando E outros segurando a bacia Ele em pé Andando ainda O que tinha dentro da bacia Todo o intestino Tudo Tomou uma facada E o intestino Saiu ali Ele caiu no curral E aquele intestino Estava todo cheio De esterco de gado Você diz que aquilo É propício para tétano Propício tétano É propício demais Para tétano Então esse homem Chegou lá Assim desvalido Já quase querendo morrer Querendo Como é que se deixar Essa vida para outra Eu não tinha soro fisiológico Nem nada Naquele tempo Para poder fazer O alimpeza Porque o certo aí Era soro fisiológico Uma sujeira daquela Eu nem pensar Em fermer uma água Para poder limpar Não tinha Porque a água da torneira Estava cem vezes Mais limpa Do que o intestino E eu aqui Água Água E muita água Limpei o intestino Todo Depois eu peguei Permanganato de potássio Que é uma substância Que até hoje Eu faço uso Em muitas Circunstâncias E peguei aquele Permanganato de potássio Botei na água E lavei O resto do intestino Com permanganato de potássio Bem lavado Bem lavado Bem lavado Costurei O que tinha que costurar Depois que eu vi Que estava tudo Mais ou menos limpo Botei tudo Para dentro da barriga E costurei O ferimento Cometi uma falha Muito grande De pressa De urgência De inexperiência Que foi Não deixar um dreno Nem um dreno Na barriga Eu não deixei O homem passou 24 horas Vomitando Que sujou O furro Da casa Com vômitos Vômitos Assim mesmo Terríveis E o homem Ficou vivo Eu dei graças A Deus Por isso Foi um negócio Extraordinário Um médico Numa comunidade Tendo sensibilidade E competência Pode ser uma solução Para muitas situações Pode Aparentemente E ali não tendo A tal estrutura Plena Foi uma casa A casa de saúde Você conheceu Era uma casa adaptada Foi morar nela Você contou Que um dia passando E o Ducado Chamou para ser auxiliar Na cirurgia É Elias De vez em quando Me ajudava Na cirurgia É de mim também É de mim também É O mercado Precisa de ajuda O mercado Precisa de ajuda Viu E a gente está Passando na frente É Agora Se vocês quiserem A gente cita mais umas 10 Mas eu vou citar Só uma mais Chegou uma mulher Daqui de Ibicuí Que tinha parido Aqui um filho E estava com outro Na barriga Chegou lá Eu fiz o parto E o sangramento Começou a vir forte Deve ter havido Uma rotura De colo uterino Uma coisa qualquer E a mulher Foi se esvaindo Em sangue E ia morrendo Ia morrendo Eu não podia Dar uma raque Porque não tinha condições Geral piorou Eu fui dar Uma anestesia local Quando eu enfiei A agulha na barriga Parece o couro Na barriga da mulher Estava meio duro E a agulha envergou Não entrou Um centímetro De anestésico E nós botamos A mulher na sala cirúrgica Eu digo Me dá o canivete E eu abri a barriga Da mulher Marli Na cabeceira E Marli cantando Com a paciente Cantando E ela cantando também Cristo tem poder Cristo tem poder Cristo tem poder Aleluia Tem poder Eu chego A me emocionar Cantando o tempo todo Porque a mulher Não estava inconsciente Nem está de coma Nem estava Como é que se diz Correspondia tudo O que a gente fazia Tirei o útero Da mulher Todo Costurei o que tinha De costurar E no outro dia A mulher estava andando E para completar tudo Trinta anos depois Eu estava em meu consultório Aqui em Bicuí A mulher aparece E pergunta Doutor O senhor me conhece? O senhor já me viu Alguma vez? Eu digo nunca Não sei quem é a senhora não Eu sou aquela Que o senhor operou Sem anestesia Rapaz Foi uma coisa Eu pergunto a vocês Eu botando Nesse livro Quem é que vai acreditar? Só as pessoas Tem a mulher A mulher está viva A mulher está viva ainda Lá foi Edmir Essa cirurgia E a Lívia também Essa cirurgia Ele entrou lá Para ser auxiliar De uma cirurgia Que ficou Eu não vou fazer Não Fica aí Vai me dar os coisas Nessa cirurgia Eu não tinha colega Nem para anestesiar Nem para ajudar Elias Edmir E outros amigos E eu sempre Para poder Tomar parte Na cirurgia Algum apoio Algum apoio Marli Minha esposa Dona Elília Que era vizinha Então estava sempre lá Colaborando Em todos os sentidos E o certo É que A gente Em Canaã Em Canaã Teve Momentos Emocionais Momentos Que Vale a pena Às vezes A gente Recordar E é verdade Que Dona Rosália Não chupava uva Lá Até porque o senhor Encarrava Placenta Eu acho que era Porque no quintal Lá Não só placenta Como às vezes Algum membro Que amputava E tudo mais A gente cavava bem fundo Lá E enterrava no quintal E a uva saiu boa E a dona Rosália Falava que não chupava Não, não chupava Não Sim, então A experiência De Nova Canã Dura de 64 Até 71, 72 Foi uma Experiência Aí o senhor Primeiro vem para Iguaí Imbicuí Ou é direto Direto para Jiquê Pois já faz muito tempo Que chove No dia do mundo É chuva das águas É chuva do céu É chuva que manda O nosso senhor 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 Desbonta no céu Lá do horizonte Embola